Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Gente, eu sinto que a gente está perdendo uma coisa muito importante que a gente tinha há um tempo atrás, quando eu estava passando por um momento muito difícil, né, construindo o meu TCC, onde saíram vários vídeos aqui no canal, onde eu mostro o quão sofrido foi essa jornada, mas, por outro lado também, o quão gratificante foi essa jornada de construir um projeto tão complexo. Na minha vida toda, com certeza, esse até agora foi o projeto que eu mais dediquei tempo para construir, mas tenho certeza que isso vai mudar, porque ainda tem muitas coisas grandiosas que eu quero construir pela frente. Mas o que a gente perdeu dessa época foi esse momento onde a gente pode conversar sobre várias coisas, várias coisas, coisas que... Acho que a gente tem muita coisa para trocar, sabe, de informação. Acho que eu tenho tentado trazer aqui para o canal uns projetos mais completos, né, coisas que iniciam e terminam em um vídeo. Acho que por conta disso, por conta desse formato de ter a obrigação, mas não uma obrigação, sei lá, de verdade, sei lá, uma coisa que eu botei na minha cabeça, de que eu preciso ter sucesso em algum projeto, ou finalizar o projeto, mesmo ele dando errado, assim, sei lá. Tipo, um projeto inicia e finaliza no mesmo vídeo. Eu acho que por conta disso, a gente perdeu um momento importante de conversa aqui, um momento de troca de informação. Então, eu estou inaugurando aqui novamente um estilo de vídeo, um quadro, um sei lá o quê, um sei lá. Estou afim de fazer esse vídeo, é isso que eu estou fazendo. Onde eu estou construindo alguma coisa e vocês participam da construção. No final desse vídeo, esse projeto aqui não vai estar completo, tá? Porque a ideia é a gente ir conversando sobre algumas coisas e eu ir passando para vocês também um pouquinho de como que é experimentar construir alguma coisa. Até para vocês verem que no processo de construção de alguma coisa, tu não inicia e termina em um dia. A maior parte dos projetos que eu construo aqui no canal, eles não se iniciam e terminam no mesmo dia. Porque muitas vezes, quando a gente está construindo alguma coisa, isso exige muito pensamento, né? Muitas ideias ali que vão surgindo. E é essa mistura de ideias que vai fazendo o projeto da forma. E a maior parte das vezes, eu não consigo ter uma boa ideia em uma hora. Duas horas. É um processo, eu vou vivendo a minha vida. E sabe aquela história de que quando a gente está tomando banho, é quando a gente tem as melhores ideias? É isso que acontece. Quando a gente está fazendo outras coisas, é quando acabam surgindo os melhores insights para elaborar o projeto. Eu já comecei a fazer o que eu estou fazendo aqui. E a ideia era que isso virasse realmente um vídeo só. Do início ao fim, de eu construindo o que eu quero construir aqui. Mas daí eu percebi que eu estava passando por, sabe, momentos e insights muito interessantes e muito gostosos de serem vividos. E daí eu decidi só ligar a câmera e compartilhar com vocês o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo até agora. E é isso aí. Lembrando que esse vídeo não tem a obrigação de fazer esse projeto dar certo. Até mesmo porque eu não sei ainda se vai dar certo. Então eu não posso prometer nada. Pode ser que isso aqui fique pronto em dois vídeos, três vídeos, ou que nunca fique pronto. Mas eu acho que é importante compartilhar as minhas experiências, porque o que eu estou vivendo aqui é muito único. Porque todo desenvolvimento de projeto é único. Pasmem, porque existem vários outros projetos que eu acabei abandonando no meio porque eles não deram muito certo, ou porque eu não consegui desenvolver o que eu queria ter desenvolvido e eu acabei não trazendo aqui para o canal. E mesmo os que não deram certo, eu vivi momentos muito interessantes. Então eu não vou esperar esse aqui dar certo ou dar errado para vir aqui compartilhar com vocês, beleza? Tá bom. Então, explicando um pouquinho o que eu estou fazendo, vou mostrar aqui para vocês. Vão aparecer aqui imagens de um zoom bonito de como é que está esse projeto aqui. O que eu estou tentando fazer é um jogo inspirado no Tetris, usando esse módulo aqui de display, que é um display de 4 bits. Já saiu um vídeo aqui no canal na Eletrônica Paranubes mostrando para vocês como que se utiliza esse desenho, nesse tipo de display aqui. 4 bits, mas ele tem 7 segmentos. Na verdade são 8, né? Porque tem o pontinho ali. Então, sei lá, o ponto ele conta como um segmento? Não sei. Bom. Compartilhando então, abrindo um pouquinho o meu coração com vocês sobre os momentos, né? As coisas que eu já passei tentando desenvolver esse projeto aqui. foi o seguinte, eu precisava primeiro descobrir como que se faz desenhos nesse módulo. Porque se tu vai pesquisar na internet, tem muita informação mostrando como colocar letras e números nesse tipo de display. Mas como manipular exatamente o segmento, né? Tipo, cada um dos tracinhos ali para formar as letras. Isso aí eu não consegui encontrar muita informação. Foi muito difícil para mim. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho como é que foi o processo de descobrir como é que eu faço um desenho nisso daqui. Acho que esse é o negócio aí importante desse tipo de vídeo que eu quero construir aqui. Quer mostrar para vocês esses insights, sabe? O link de pensamentos que eu vou fazendo e que acabam surgindo no resultado que eu quero. E que nesse caso aqui, o primeiro objetivo era descobrir como, como que eu ia fazer para conseguir desenhar apenas nos segmentos que eu queria. Eu não quero desenhar uma letra ou um número. Eu quero desenhar o que eu quero desenhar. Acionar o segmento que eu quiser. Esse joguinho funciona da seguinte forma. Eu imaginei, idealizei que ele vai funcionar desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo que cada um dos bits, né? Ali, dos quatro bits, ele é o número oito, né? É o número oito completo. Se a gente acionar cada um dos sete bits, ele vai virar o número oito. O que eu quero fazer é que caiam esses pauzinhos ali, esses segmentos deitados ou em pé. E que eu consiga, por meio de botõezinhos, fazer com que eu controle qual é a direção que ele está caindo. E toda vez que eu monto um oito completo, ele tem que funcionar bem como o joguinho do Tetris, sabe? Explodir essa linha que foi já completa e descer a que ainda está incompleta. Assim como no Tetris, quanto mais tu completa ali esse puzzle, tu ganha pontos. Mas se tu acabar empilhando tanto a ponto de não conseguir mais entrar coisinhas na tela, então tu perde o jogo. Então agora que eu expliquei, voltando para aquele momento onde eu falei que eu ia falar, como é que eu descobri o problema de descer os negocinhos, né? De como que eu ia desenhar só o negocinho que eu queria, só o... Segmento. Apenas o segmento que eu queria. Eu baixei a biblioteca para mexer com esse display, comecei a vasculhar como que eles estavam manipulando ali os dados, descobri que eles utilizavam um hexadecimal para dizer qual que era a letra ou o número. Beleza, um hexadecimal, só que como é que eu ia descobrir qual é o hexadecimal para, sei lá, pintar só uma valetinha ali, só um segmento. Então eu pensei, meu, com hexadecimal vai ser complicado, né? Tipo, vou ter que, sei lá, quantas possibilidades de números que eu vou ter que colocar para ver qual que vai sair o correto. Então eu pensei que isso não seria uma boa ideia. E num momento eu pensei, tá, talvez se eu botar ali um binário ele vai interpretar também? Tipo, ele não vai reclamar? Vou tentar mudar e vou tentar botar uma sequência de sete dígitos binários. Pensei isso, né? O que eu pensei? Beleza, o zero pode ser que seja desligado e o um que ligado. Talvez funcione? Não sei. Daí eu testei. Um número de sete dígitos binários e... Aconteceu mais ou menos certo. O que aconteceu foi que ele apareceu alguma coisa ali no display, mas só que não exatamente o que eu queria. Meio que eu não consegui identificar um padrão nisso dali, mas o negócio é que eu descobri que, beleza, ele aceita binários. Eu só preciso descobrir como é que é a sequência de binários correta que faça aí uma lógica, que faça um sentido para que eu consiga botar a sequência que eu quero. Então eu descobri que se ele aceita o binário, então muito provavelmente aquele hexadecimal que estava ali antes, se eu convertesse para binário, ele ia funcionar. Então eu fui lá e converti o hexadecimal para binário, coloquei ali e não funcionou. E daí eu pensei, meu, tem alguma coisa errada, né? Tipo, é exatamente o mesmo número, só que na forma binária. Deveria acontecer, deveria funcionar. O que está acontecendo aqui? Daí eu comecei a pensar, achei que estava tudo errado, achei que estava bugado. Mas toda vez que a gente começa a pensar que o problema é, sabe, tipo, ah não, o problema é nesse módulo, o problema é Arduino, o problema é outra coisa. Muito provavelmente o problema está na gente, né? Com certeza que o negócio não está bugado. O que está bugado é aqui dentro. Então, fui insistente com essa mentalidade de que se eu estava achando que a tecnologia estava errada, na verdade eu que estava errada. Aí eu lembrei de um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o display, sobre o display LCD. E eu lembro que quando a gente colocava as informações lá no vetorzinho para conseguir desenhar, era feito com o número binário. Mas toda vez que a gente colocava uma sequência binária, a gente colocava o B na frente. Então, eu pensei, meu, será que para ele saber que é um número binário que eu estou dando para ele, precisa ter o B na frente? Daí eu botei o B e daí funcionou. Beleza? Uh, aqui não funcionou exatamente como eu queria que funcionasse, porque ainda estava confuso. Porque eu tinha um número hexadecimal. Eu converti ele para binário, coloquei o B na frente e joguei ali. E daí funcionou. Tipo, eu peguei o hexadecimal do A, transformei para binário, botei o B na frente e realmente saiu a letra A no display. Estava ali, A. Mas a sequência estava muito esquisita. Se vocês pesquisarem aí pelo Google sobre displays de sete segmentos, que tem ali uma sequência de letras que determina cada um dos segmentos. Então, tem a letra A, B, C, D, E, F e G. Só que a sequência do binário não estava A, B, C, D, E, F e G. Ele estava muito doida. E para mim não estava fazendo sentido. E a primeira coisa que eu percebi depois de pensar que daí já era, né? Agora não vai dar. Minha mente já fritou. Depois de fritar todos os meus neurônios, eu percebi que, primeira coisa, estava ao contrário. Então, toda vez que ele utilizava o número 1, ele desligava o segmento e o 0 ligava o segmento. Mas também a sequência que estava ali não era A, B, C, D, E, F e G. A sequência era outra sequência. Então, eu consegui descobrir qual que é a sequência. Então, descobrindo a sequência, descobrindo qual que liga e qual que desliga, eu consegui desenhar exatamente o que eu queria. Aqui é um bom exemplo, olha só. Eu consigo manipular exatamente qual que eu quero que seja desligado ou ligado. Por exemplo, eu vou fazer com que esse segmento aqui, ele ligue. É só mudar, então, exatamente qual que eu quero, de 1 para 0. E, ó, esse aqui foi adicionado, tá vendo? Ele ligou também. Então, eu consegui construir ali um vetorzinho com um conjunto de caracteres que eu queria que fossem escritos. Eu estou tentando fazer um desenho diferente, né? Percebam que o negócio tem que cair assim. Então, a gente tem que esquecer um pouquinho a ideia de que aquilo é o número 8. Os segmentos que eu quero pintar, eles se dividem em vertical e horizontal. Então, o próximo desafio foi fazer com que eles caíssem e que eu pudesse mudar o movimento deles com dois botõezinhos, indo para a direita ou para a esquerda. Essa parte, ela não foi muito difícil de ser feita, não. Porque nesse ponto, eu já sabia como desenhar. E nesse ponto, também, eu já sabia como acionar cada um dos bits para ser desenhado. Então, foi só fazer ali um lacinho de repetição para fazer as coisas caírem e deu certo. Até agora, tá dando certo. Só que agora vem outro problema, porque os problemas, eles nunca terminam, não é mesmo? Eles nunca terminam. Eu preciso registrar onde o segmento está caindo. Fazendo uma analogia com o Tetris, onde esse bloquinho, que no meu caso aqui não é um bloquinho, é um segmento. Então, eu preciso registrar onde que esse segmento está. Se já tem algum segmento pintado embaixo, isso significa que ele tem que parar ali. E toda vez que eu clico para a direita ou para a esquerda, ele também tem que andar. E de todas as possibilidades ali que eu pensei, eu acho que a que mais se encaixa seria criar uma matriz. Essa matriz tem quatro linhas, que representam cada um dos quatro segmentos. E essa matriz tem oito colunas, que significam os oito segmentos. Que por mais que seja um display de sete segmentos, eu também tenho que registrar se o ponto vai estar ligado ou desligado. Nesse caso aqui, o pontinho sempre vai estar desligado, mas mesmo assim ele precisa ser contabilizado para fazer o desenho. Eu tive que fazer um... Vou mostrar para vocês o que eu tive que fazer aqui, que eu desenhei no meu caderninho, para conseguir tentar entender o que a minha cabeça estava me dizendo que eu precisava programar. Vou pegar aqui, olha que legal. Ok, observem aqui o que eu estou tentando fazer. Então aqui, tem uma matriz quatro por oito, eu desenhei ela aqui, com cada uma das posições do display e cada uma das letras que ele significa. O display está desenhado dessa forma aqui, ele está deitado ali. Então eu tenho aqui o A, B, C, D, E, F e o G, que é aqui do meio. O DF, que é o pontinho, como eu não vou usar, eu sempre vou preencher cada uma das posições dele com um e isso resolve para ele nunca ser pintado. E o que acontece é o seguinte, toda vez que eu acendo um dos segmentos que ele está aqui na horizontal, ele tem um movimento diferente dos que estão na vertical. Porque na vertical, toda vez que ele cai, ele cai para o próximo bit. Mas o da horizontal não, ele cai para o mesmo bit, só que embaixo. Então eu fiz a sequência para cair, por exemplo, a letra B. Esse segmento aqui, ele vai cair de B para F e depois de B para a próxima posição, para o próximo binário, e depois para F do próximo binário. É assim que ele cai. Isso é a mesma coisa, ele vai de C para E e depois de C do próximo e E do próximo. Isso complica também porque quando eu clico no botão, porque por exemplo, se eu clicar para a direita e ele estiver no B, ele tem que ir de B para E. Se eu estiver no C e eu clicar para a esquerda, ele tem que ir para o F. Agora, se ele estiver no E e clicar para a esquerda, ele vai ir para o B do próximo e o F vai ir para o C do próximo. Está vendo que é complexo, mas existe uma lógica, né? Eu tentei desenhar essa lógica aqui. Os da vertical, eles são mais simples. Eu nem precisei desenhar para mim entender porque se eu estiver no A e clicar para a direita, eu vou para o G do próximo. Se eu estiver no G, eu vou para o A do próximo e por aí vai, porque ele sempre vai para o próximo. Ele não tem a complexidade de poder estar no mesmo. Então agora compartilhando com vocês qual é o problema que eu estou resolvendo do momento, é o seguinte. Talvez vocês possam também me ajudar aqui nos comentários e responder como é que eu posso fazer isso, porque eu ainda não consigo encontrar uma forma de fazer isso. Vocês sabem que eu estou utilizando uma matriz. Essa matriz é um conjunto de zeros e uns. Na hora que eu vou escrever qual o segmento que vai ser acionado, eu preciso colocar uma variável do tipo unsigned char. Essa variável é um conjunto de zeros e uns com a letra B na frente dela. O que eu não consegui fazer ainda foi juntar essa sequência de zeros e uns com o B na frente e transformar num unsigned char. Eu já tentei fazer com que o tipo da minha matriz fosse um unsigned char. E quando eu faço a concatenação de cada um dos tipos, ele diz que eu não posso concatenar vários tipos char e ainda ser um tipo char. Vários charis não formam uma string? Pois é, ele entende que eu estou tentando fazer um string e colocar dentro de uma variável char. Foi fazer uma matriz então do tipo inteiro, que recebe em zeros e uns. Aí eu consigo fazer a concatenação desses zeros e uns em uma variável string, mas ele também não deixa eu converter para um char, porque ele não pode converter um string em um char. Ele também não pode converter um inteiro para um char. Eu estou passando por um problema de tipos. Eu não consigo converter os tipos. Eu já li algumas coisas na internet, em alguns fóruns do Arduino mostrando como que fazem conversões, mas eu não consegui ainda encontrar uma maneira de fazer a conversão que eu preciso. Eu preciso que uma sequência de zeros e uns com um B na frente seja guardada em uma variável chamada... Chamada não. Chamada não. Do tipo unsigned char. A sequência de zeros e uns é uma junção de várias posições de uma matriz. Primeiro esses números estão separados e depois eles são juntos. Eles precisam estar separados em um primeiro momento, dentro da matriz, porque é onde eu consigo fazer a modificação deles com mais facilidade. Porque é lá que eu consigo fazer com que os segmentos eles caiam. E se eles não caírem, se eu não conseguir manipular eles de alguma forma e saber qual que está ligado e qual que está desligado, eu não consigo fazer o meu joinha funcionar. Estou com problemas? Estou com muitos problemas? Gostaria de ajuda. Quem tiver aí alguma ideia, por favor. Lembrando que também eu estou utilizando o Arduino, então eu tenho as limitações ali da codificação em Arduino. Então às vezes pode ser que tenha soluções em outras linguagens, mas eu não consiga fazer isso no Arduino. Agora uma coisa que eu quero compartilhar antes de finalizar esse vídeo e demonstrar apenas os problemas, né? Eu falei pra vocês que eu ia desenvolver alguma coisa, mas no final eu só fiquei reclamando que eu não consegui fazer, né? O que eu quero compartilhar é que, cara, é muito massa, né? Ver como a nossa mente consegue encontrar soluções e ficar procurando brechinhas pra tentar encontrar uma forma de conseguir fazer o que a gente quer fazer. A gente acaba levando isso como uma missão, sabe? Eu tenho que descobrir isso. E uma dica que eu posso dar e que funciona muito pra mim é que é quebrar o problema em partes. Então vocês podem perceber que em nenhum momento eu tentei fazer tudo funcionar ao mesmo tempo. Eu fui pegando pequenos pedacinhos de problemas e resolvendo eles por vez. Então lá no meu primeiro problema, que era só conseguir desenhar alguma coisa, eu não tava pensando em movimento, não tava pensando em colocar isso em matriz, em registrar quem tava embaixo, não. Eu só queria saber como que eu ia fazer pra alguma coisa ser desenhada. Quando eu tinha alguma coisa desenhada, beleza. O problema é então fazer essa coisa se mexer pra baixo, né? Esse foi o primeiro negócio. Eu fazer algum desses segmentos conseguirem cair ali. Depois eu adicionei os botões pra me fazer com que ele conseguisse se mexer. Depois como que eu ia organizar esses dados, que foi onde eu escolhi a matriz. E agora é muito específico, porque o problema que eu tô sofrendo é como que eu vou conseguir converter uma matriz, né? Posições de uma matriz concatenadas em um unsigned char. Quebrando o problema em partes é muito mais fácil da gente conseguir resolver. A junção de cada um desses problemas vai gerar a aplicação que eu quero desenvolver. Pra mim isso funciona muito. Muito mesmo. Eu não gasto meu tempo pensando como é que eu vou resolver o próximo passo, se eu tô resolvendo um passo que tá antes. Nem que depois no próximo passo eu tenha que modificar alguma coisa, adaptar o passo anterior. Mas se eu já resolvi esse problema, eu sei como trabalhar com esse problema. Então eu tenho mais facilidade pra modificar o que precisa ser modificado depois. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de, sei lá, conversar comigo, passar esse tempinho aqui pra conhecer o que eu tô tentando construir. E eu espero que dê certo, se vocês tiverem alguma ideia, eu também vou continuar aqui desenvolvendo e continuar. E vou continuar aqui compartilhando com vocês como é que eu tô resolvendo e se eu resolvi ou não esse problema aí. Se algum de vocês tiver alguma ideia, por favor, deixa aqui nos comentários, tá? Uma ideia ou algum lugar que você já virou alguma coisa parecida, um vídeo no YouTube, um blog, qualquer coisa, qualquer ideia, por favor. Me deixem aqui nos comentários. Eu quero muito fazer esse negócio dar certo. Acho que vai ficar um joguinho bem legal. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e tchau!